Carminha deu um susto em Nina e está toda contente, pois pensa que a moça irá sumir de sua vida. Entretanto, Nina está confiante de que as fotos que tirou de Carminha e Max se envolvendo poderão ser ousadas contra a vilã. Para ficar atualizado sempre que postarmos um vídeo novo, clique no botão de gostei e aproveite para se inscrever no canal. Sem mais enrolação, vamos ao resumo de quinta-feira, 6 de fevereiro, da novela Avenida Brasil. Nina decide voltar à mansão escondida e para ter um trunfo contra Carminha, deixa as fotos da traição da Megera com Begonha. Nina diz que se algo acontecer a ela, Begonha deve divulgar as fotos. Begonha tenta fazer a garota desistir de ir até a mansão, porém Nina afirma que o jogo já está ganho. Begonha deseja boa sorte. Carminha comemora, abrindo um champanhe e diz que Rita deve ter se borrado toda quando Lúcio apertou o gatilho. Max não está gostando nada da situação, pois Carminha diz que deixou Rita amarrada dentro da cova para ser bastante difícil de sair de lá. A família de Jorginho conta uma história e ele não consegue se recordar. Todos ficam preocupados. Como parte do seu plano, Nina procura Janaína e pede ajuda à funcionária de Carminha contando todo o seu plano para poder entrar na mansão. Leleco e Morissi se encontram escondidos no meio da madrugada. Irã se irrita com Mona Lisa ao vê-la aceitar o convite da festa de aniversário de Débora. Ivana surpreende Morissi e Leleco juntos na cozinha, mas os dois disfarçam. Ela suspeita que esteja rolando algo entre o ex-casal. Leandro faz as pazes com Rony. Tessália elogia a relação amigável entre Morissi e Leleco e os dois se sentem culpados. Nilo joga na cara de Max que ele é um cachorrinho amando da patroa e que sempre precisou de uma mulher para lhe colocar uma coleira, pois desde pequeno nunca teve personalidade. Nilo afirma que Max está apaixonado por Nina. Max avisa que o reinado de Nina acabou. Lucinda se emociona ao ver que Nina está bem. Ela tenta convencer a moça a desistir do plano de se vingar de Carminha, para não se tornar igual ou pior à vilã. Nina diz que nada pode machucá-la depois de todo o sofrimento que já viveu. Carminha manda Janaína cozinhar e pede que ela não faça comida parecendo com lavagem de porco, pois terá o mesmo destino de Nina, ser despedida. Lúcio chega e Carminha avisa a mãe do rapaz que ele foi contratado para a segurança da casa. Janaína fica surpresa. Nina vai até a mansão e pula ao muro. Janaína segue o plano de Nina e avisa ao filho que a polícia achou a carteira dele no cemitério, junto ao corpo de Nina em uma cova. O rapaz fica assustado e decide sair da mansão para se esconder da polícia, deixando a casa livre para Nina. Nina entra na mansão e vai cozinhar. Enquanto isso, Carminha se encontra com Max em uma boate para comemorar e o incentiva a ligar para Ivana. Depois da noitada, Carminha se despede de Max e, ao chegar em casa, chama por Lúcio e Janaína. As luzes da casa estão todas apagadas, quando, de repente, Nina pega uma lanterna e diz que o jantar está pronto. Carminha pergunta o que a moça está fazendo ali. Nina, em tom de deboche, diz que redecorou a casa e, ao acender a luz do abajur, Carminha vê uma foto de sua traição com Max. Nina continua ligando as luzes da casa e a vilã fica perplexa ao ver mais fotos suas com Max espalhadas pela casa. Carminha 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 Obrigado.